Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto bem legal sobre skincare, sobre cuidados com a pele onde eu vou compartilhar com vocês qual que é o pH ideal para a gente ter na pele para utilizar a vitamina C espero muito que vocês gostem desse vídeo e no comecinho desse vídeo também já vai deixando seu gostei aí pra mim comenta aqui abaixo o que você tá achando desse vídeo, qual a sua experiência com a vitamina C e se inscreve no canal aí embaixo gente, vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos mil inscritos Então gente, sabe quando você percebe que a vitamina C não deu tanto resultado assim, aquele resultado top, mara, que todo mundo fala, que todo mundo comenta? Então, talvez você não sentiu esse resultado muito bom da vitamina C por conta do pH da pele por conta de como está o seu pH da pele no momento que você aplica a vitamina C A vitamina C é um ácido que ele pede uma pele mais ácida É um ácido que pede uma pele com pH de 3, 3,5, 4 Ela necessita desse pH pra poder agir na pele, sabe? Então é muito interessante que a sua pele seja lavada com um sabonete um pouquinho mais ácido e também seja tonificada com um tônico um pouquinho mais ácido também Aí sim, a vitamina C vai ter resultados muito bons e resultado muito legal na sua pele Tanto que a Nupil, né, que é uma marca que eu trago bastante resenha de produtos dessa marca aqui pra vocês Ela já, tipo, meio que já sabendo disso, né, eles sabem, né, os químicos sabem disso que produtos com pele ácida é melhor pra quem vai usar vitamina C Uma pele ácida é melhor pra quem vai utilizar vitamina C Por isso que eles têm o sabonete de vitamina C, que eu tenho resenha aqui no canal, que eu compartilhei com vocês Eles têm o tônico de vitamina C e eles têm a própria vitamina C Então eles recomendam que quando a gente for usar vitamina C A gente use o sabonete de vitamina C, que é um sabonete mais ácido O tônico de vitamina C, que é um tônico mais voltado pra ácido E aí sim a gente utiliza a vitamina C no nosso rosto Porque ela vai se comportar, ela vai ter resultados muito bons assim Porque é assim que ela age melhor na nossa pele Eu tenho agora no momento, gente, essa vitamina C da Anupio Da Anupio não, da Petúnia Eu já usei a vitamina C da Anupio, né, tem resenha dela aqui no canal Mas ultimamente, hoje eu estou usando essa vitamina C da Petúnia, que é muito boa A primeira vez que eu comprei, as primeiras vezes que é que eu comecei a usar vitamina C Eu não sabia desse negócio de pH de pele, eu não sabia nada disso Mas, é, com... graças a Deus, né Eu sempre utilizei sabonetes ácidos, eu sempre utilizei sabonetes pra pele oleosa A pele oleosa, ela perde um pouco mais de acidez na pele pra combater, né, a oleosidade E combater esse sebo que ela produz tanto Então, como eu já estava usando tônico ácido, sabonete ácido Eu senti resultados muito, muito bons com a vitamina C tanto da Anupio quanto essa da Petúnia Na primeira vez que eu comprei Essa segunda vez que eu comprei, que foi no início desse ano, até compartilhei com vocês aqui Comprinhas de skin care e várias, eu vou deixar aqui nos cards Quando eu comprei essa vitamina C Eu comecei a usá-la e eu não senti tanto resultado assim Eu comecei a perceber que ela não estava fazendo tanto efeito Só que daí eu já tinha pesquisado antes, né, sobre pH de pele e tal E eu estava usando um pH alcalino na minha pele Eu estava usando um sabonete neutro, um sabonete que deixa a pele neutra Um sabonete que deixa a pele mais alcalina E um tônico também que deixa a pele mais alcalina Então, eu meio que estava impedindo a vitamina C agir usando esses produtos pra pele alcalina Então, eu estava usando esse tônico aqui da Elemento Mineral Que realmente deixa o pH da pele neutro E estava usando um outro sabonete da Cipo Que também é muito... deixa a pele com pH muito neutro Um pH muito alcalino na pele Então, com esse pH, por isso que a vitamina C não estava agindo no meu rosto Aí eu fui pesquisar, fui pesquisar, pesquisei, pesquisei E sim, realmente, quando o pH da pele está ácido, a vitamina age melhor Quando o pH da pele está neutro pra alcalina, ela não age tanto assim Então, gente, fica aqui a indicação pra vocês de como usar a vitamina C no nosso rosto Para obter resultados melhores ainda com ela Eu utilizo sempre um sabonete ácido Um tônico ácido E, em seguida, eu aplico a vitamina C no rosto Então, essa é a forma correta da gente utilizar a vitamina C Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Espero muito que eu possa ter ajudado com alguma informação Ou com alguma inspiração na rotina de skincare de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau!